Olá pessoal, olá! Boa noite! Como estão? Quanta gente já entrando, que delícia! Que maravilha! Muito feliz com todo mundo aqui. Vocês são rapidinhos, hoje tá um ao vivo enorme aí. Eu vou falar rapidamente sobre um pouquinho o que é essa live hoje. Vamos falar sobre os 40 anos deste descaço. 40 anos do disco Ritaly, de 1980, mais conhecido por todo mundo como Lança Perfume. Enfim, eu tive essa ideia com amigos como o Pedro, o Rony, a Mel. Resolvi fazer, resolvi invadir aqui o Instagram da Rita. Então assim, Rita não pode ser responsabilizada por nada, nem Roberto, ninguém. Ninguém sabe o que vai acontecer aqui. A gente tá aqui pra fazer uma live comemorativa, legal, bacana, com muito amor de todo mundo. que eu já tô vendo um monte de mensagem linda e a primeira pessoa que eu vou conversar... Será? Deixa eu ver se esta pessoa já está aqui, hein? Nossa Senhora, quanta gente está! Olá, Vitória! Olá, Fets, todo mundo! Tô chamando o nosso primeiro convidado, que é alguém muito especial, alguém pra quem eu tenho muito carinho. Tá conectando, tá conectando. Vamos ver se o nosso convidado entra aí. Olha só quem chegou! Oi! Ô, meu querido, que bom te ver! Ô, meu amor, que ótimo estar com você aqui. Que delícia! E por esse motivo maravilhoso que nos reúne. Não é mesmo? A gente já tá... Olha um monte de gente assistindo a gente. Acho que todo mundo tem esse... Todo mundo que tá aqui tem o mesmo amor que a gente tem pela Rita, né? E, enfim, todo mundo tá na maior das boas vibrações. E eu te chamei porque eu tava fazendo as contas, sem falar de idade, mas o Lança Perfume, quando foi lançado em 1980, você tinha lá seus 20 anos, né? Então você tava no auge da juventude. Eu quero que você me conte se você se lembra do seu primeiro contato com esse disco, o que você achou desse disco? Porque foi um disco que mudou a história do rock-pop brasileiro, né? É, e o disco ainda tem aquela malandragem de começar com um prólogo, 30 segundos de um pianinho. Você não sabe pra onde vai aquele pianinho. E aí já entra com aquela... Vamos chamar de marchinha, né? Lança Perfume, algo que bebeu ali, muito parecida com aquela música do Doobie Brothers, mas que incrementa a pito de carnaval, o film, 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 que acontece se você distraídamente inala, o Lança Perfume num lenço, todo aquele humor. Era um disco que inaugurava a década de 80, mas pra alguém como eu, que acompanhava a Rita desde os Mutantes, desde menino, depois toda a carreira dela. Significava... Se hoje tem tanta gente vendo, ligado aqui à nossa conversa, por causa dos 40 anos de Lança Perfume, ligado na Rita, isso se deve muito ao Lança, porque... Era o segundo disco em seguida que se chamava só Rita Lee, sendo que o de 79 chamou... Todo mundo falando, é o Mania de Você, e o de 80, o Lança Perfume. E que são discos irmãos, os dois discos, produção do Guto Graça Mello e Lincoln Olivetti tocando, Lincoln trazendo aquela coisa B-G's, a influência disco. Na verdade, o que acontece? Por mais libertário que o rock and roll seja, e tenha sido em várias etapas da vida, naquele momento, o rock aprisionava a Rita a um nicho, quando ela era muito maior que isso. Com certeza. É. E aí o Lança Perfume, o disco de 80, é a libertação definitiva da Rita para falar com todo mundo. Ela não falava mais só com a igrejinha do rock. Falava com o Brasil inteiro, com a vovozinha, com a criança. E, sem perder a picardia, uma moça que bota o Lança Perfume e lembrem-se que no ano de 1980 ainda estava vigorando a ditadura, com censura, e ela passa um verso de sexo explícito. Me deixa de quatro no ato. Não é metáfora. Não, maravilhosa. Maravilhosa. Você sabe, Pedro, que para fazer o Favorita, sabe aquele livro, esse livro aqui? Claro. Para fazer o Favorita, eu tive uma pesquisa grande na Biblioteca Nacional, de toda a parte de censura da Rita. E Lança Perfume chegou a ser vetada por causa desta frase. Chegou a ser vetada. Aí com o Vai e Vem de... Ou seja, quase não tivemos Lança Perfume por causa da censura. Então, para o Vai e Vem, a São Livre pedia de novo, a Rita pedia de novo, aí mandava a fitinha cantando, isso e aquilo. Aí chegaram, aí liberaram. Mas é uma coisa muito forte. Eu acho que o disco de 80, ele começa na faixa Disco Voador do Babilônia, o último disco do Tutti Frutti, que é a primeira parceria que ela grava com o Roberto. Essa história de amor, ela é tão linda, a história de amor, Roberto de Carvalho e Rita, que foi tanto amor que todo mundo pegou uma carona, todo mundo trepou junto com o perdão da expressão. É verdade, o sexo era tão bom que dava para todo mundo pegar. Era banheira de espuma. É maravilhoso. Então, era uma libertação, porque já no disco de 79, você já tinha o Guto Graça Mello, já tinha o Lincoln Olivetti, uma banda da pesada, já viu o Jones na guitarra, o Robson, não, no baixo, na guitarra, o Robson. Enfim, aí já tinha Mania de Você, Doce Vampiro, Chega Mais, mas aí quando vem o Lança Perfume, é daqueles discos que todas as faixas são espetaculares e o conjunto de todas as faixas contam uma história. Assim, o Guto, acho que o Roberto veio, começou essa libertação, a chegada do Guto, junto com o Roberto, que é muito bom de estúdio, começaram... Olha só, a Rita estoura com um bolero, não é, gente? É bolero. Estou falando o Marchinho, mas baila comigo, baila comigo é um boleraço. Caso sério é uma delícia, não é? Caso sério, é o bolero. Shangri-La, aqui tem... Nossa, esse disco é um best-off, não é, a gente ouviu. E você, enquanto tocava muito nas festas, como é que era o... Até hoje, se você quer encher a pista, quer botar a gente para dançar, bota a Lança Perfume, bota a Rita, não tem erro, não tem erro. E é curioso que a própria capa em que a Rita aparece, já com uma roupa bem anos 80, toda linda, assim, como você poderia falar mercadologicamente, vamos suavizar aquela imagem de roqueira bandida, sendo que o verso roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, é desse disco, da última faixa. O Rameu, exatamente. Mas o que estavam, o que não sabiam é que essa moça aí era uma ruiva, uma ruiva suspeita, se não era uma loura suspeita, era uma ruiva suspeita. A bandidagem feliz, a bandidagem do... Porque é o seguinte, a maldição, ela não combina com Rita Liga. Então aquela coisa do maldito, o rock maldito, não, ela sempre disse muito bem, ela é do bendito. Cara, você vai ver as letras desses discos, que coisa. Então não tinha nada de ser maldita, é isso, a virada para ela ser a bendita Rita, a Santa Rita de... De Sampa. De Sampa. Começa aí, nesse disco, e foi libertador para todo mundo, sabe? Olha só, eu posso tocar bolero e não deixo de ser roqueira, eu posso ampliar para um pop sem perder a minha autenticidade, a minha... A minha cara, a minha essência. Vamos ser bem sinceros, o estouro do pop rock Brasil de anos 80, deve muito a Rita e ao Lança Perfume, a mania de você. Acho que todo mundo estava preparado para Blitz, Titãs, todo mundo que veio depois, próprio Cazuza, que era muito fã da Rita, todo mundo veio, a Rita abriu avenidas, né? Exatamente. Diz que algumas coisas desse... Como é que é o nome do disco? Não vou me lembrar agora. Foi um disco que não foi lançado e que tinha algumas canções em outros arranjos. Com a Lúcia, a Turnbull, a Sibirila, Sibirilo, como é que era? Na verdade, esse disco foi o primeiro solo da Rita, chamado Tutti Frutti, era para ter sido lançado antes do Atrás do Porto ter uma cidade. O disco foi, enfim, barrado pela gravadora. Isso é uma música chamada Bad Trip. Lá atrás, sim. Tinha uma música chamada Bad Trip, que era o comecinho, era o protótipo de Shangri-La. Só que era uma música muito, muito, muito deprê. Porque ela falava, enfim, ainda bem que eu não desisto dessa vida louca, tive vontade de dar um tiro na cabeça. Tinha uma coisa muito deprê. Então, eles pegaram o comecinho e refizeram a letra inteira para uma coisa muito mais caliente. Porque Shangri-La é... Pô! E o vocal da Rita ali em Shangri-La é uma coisa apaixonante, né? É demais. É demais. É uma fase é uma espécie de cereja no bolo, né? Shangri-La é uma faixa que tem uma personalidade única dentro do disco todo. Hoje eu estive me preparando para participar aqui com você. Fiquei ouvindo o disco. Mas que prazer! Mas que coisa mais gostosa! Nossa! E eu agradeço super! de quem é a voz que fala meio jamaicano, aquele inglês meio patuá? Sabe de quem é aquela voz meio buana assim? que fica no fundo do João Ninguém? É! Quando fala... I go to Brasil! I want money! Todo vocal do João Ninguém é da Rita! Todo vocal do João Ninguém é da Rita! Não foi lançado... Do Éden! É! Não, mas na verdade era o primeiro... O pessoal deu esse nome, mas o disco é só da Rita mesmo. Chama-se Tutti Frutti. Aquele que... Do Éden! Do Alemão! É isso, é isso! Que barato! Que barato você está fazendo isso, senhora! Você é demais mesmo! Ainda bem que tem você para... Ah, você que é, viu, irmão? Ah, cara, é demais! Ah, outra coisa importante que eu conversei com gente que admira muito, o Dé Palmeira, que é um querido amigo e que é um, como eu, da Igreja da Rita, André Marcinski, outro grande conhecedor. E o André estava me lembrando de uma coisa muito importante. No final da década de 70, foi a explosão da FM no Brasil, a rádio FM. Até então, o pessoal gravava para ser transmitido em mono, não tinha estéreo. Então, ficava aquela maçaroca. O Lança Perfume, talvez o de 79 já tivesse isso, mas o Lança Perfume, definitivamente, é um disco feito para FM. tem estéreo, aproveita, dá um pulo de sofisticação técnica, artística. A Rita sempre... com certeza. Meu querido, eu quero te agradecer muito, que agora eu vou chamar um outro convidado. agradeço por você estar aqui, por... Vamos fazer mais da Rita. Dia desse me chamam para fazer alguma coisa. E muito, muito, muito obrigado, viu? E aí, gente, o que vocês estão achando? Eu vou chamar uma outra pessoa, que eu acho que também... dá um oi aqui, Rita, Rita Cadillac. Rita, você está aí? Dá um oizinho para eu te chamar, por favor, para você subir aqui para a gente. Vem, Cadillac. Vem, Cadillac. Cadê, Rita, Cadillac? Nossa, tem tanta gente que fica difícil de... Eu vou abrir depois também para perguntas, tudo. Deixa eu só dar um... Cadillac está chamando? Rita, fala oi aí para a gente. Eu vou colocar, enquanto isso, um pedacinho de uma música aqui que a gente vai conversar sobre com a Rita Cadillac, tá? Mas fala oi aí para a gente. Você tem ciúme, mas gosta de me ver rebolar. É só por tudo. É só por tudo. Estou chamando outra pessoa que eu encontrei aqui, tá? Rapidinho. Olá! Não, desculpa. Não estava esperando. Mudei a hora. Te achei primeiro. Tá bom, então. Mudei a hora. Te achei primeiro ali. e falei assim, tem que chamar a Mel primeiro. Como é que você está, meu amor? Eu estou ótima. Estou bem dentro do possível, né? Está bem dentro do... Pois é, pois é. Mas a gente está aqui numa vibe boa, querendo falar um pouco de um disco muito importante, né? Do pop toque brasileiro, o Lança Perfume. E a gente chamou a Mel justamente por quê? A Mel fez... Aí, a Mel, com o disco dela. A Mel fez a Rita, o Rita Lima era ao lado, de uma maneira, assim, recebendo muitos prêmios, muitos elogios, de uma maneira que agradou aos fãs, que é o mais difícil. Me coloco nisso, porque agradar foi a Rita. A gente é muito... A gente é muito, né? Assim, a gente quer uma coisa muito... Exato. A gente é muito exigente e eu quero perguntar para você uma coisinha antes de tudo isso, antes de começar a falar um pouquinho do espetáculo. Você não cantava e teve que cantar para fazer a Rita. E a voz da Rita é inigualável, inatingível, é muito difícil de chegar. E você teve que fazer, obviamente, com a sua voz, mas como é que você sentiu essa pressão de ter que cantar músicas como essas, que todo mundo conhece, que todo mundo conhece com a voz da Rita, e nos tons da Rita que são tão complicados, assim? Ah, a pressão era para todos os lados, assim, porque a responsabilidade que é você subir no palco e interpretar a Rita Lee, né? Um ícone, uma artista, uma mulher, é tão importante para o Brasil, para o mundo, e que está aí, né? Que foi nos assistir e que, com toda razão, os fãs da Rita devem, sim, ser muito exigentes, porque a Rita realmente é incomparável, é única. Então, a responsabilidade é muito grande, a responsabilidade de ousar estar no palco se pretendendo ser Rita Lee, né? Então, assim, o canto, no caso, era mais um, era o canto que eu tinha que, no mínimo, tentar não estragar a música, entendeu? Então, é... e como é muito difícil chegar no tom, né? Da voz, na tessitura da voz dela, eu usava os tons em termos da música, cantava normalmente nos tons que ela cantava de acordo com cada faixa etária, então, quando ela era mais... dos mutantes, ela cantava um pouco mais agudo, depois ela foi indo para os graves e tal, então, eu também trabalhei isso para poder e acompanhar a Rita na evolução vocal, né, dela, mas era realmente muito desafiador, muito desafiador, assim, e eu acho que o grande trunfo que eu tive foi pegar primeiro trejeitos da prosódia dela, a maneira como a Rita fala, ela tem uma maneira muito característica de falar e de cantar, né, na prosódia, aí eu não estou nem falando de tom de tessitura, estou falando de pequenas, pequenos maneirismos que ela traz e a maneira como ela pronuncia algumas vogais e consoantes e tal, então, eu me peguei nisso e na parte corporal, física, né, que eu fui reparando que o eixo da Rita, ele era diferente do meu, o eixo de equilíbrio dela é diferente do meu, e como que ela se põe no mundo como, né, um corpo, né, entender o corpo da Rita e tentar fazer com que meu corpo chegasse próximo ao corpo dela. Muita gente aqui falando que viu, que adorou, que queria ver de novo e como é que foi pra você, conta um pouquinho, você teve os três meninos, os três filhos da Rita, o Beto, o João e o Tui, eles foram te ver, foram falar, e a Rita foi te ver, como é que foi pra você nesses momentos assim que você tava lá, o Roberto foi te ver, então, como é que foi pra você assim, esse... Ah, é muito tenso, né, dá muito nervoso, é, é, eu, às vezes, eu preferia não saber, no caso da Rita, eu não soube, ninguém me falou, ela também não contou, mas os atores foram vendo durante o espetáculo, todo mundo me protegeu pra eu não, pra eu não saber que a Rita tava na plateia, porque eu ficaria muito nervosa, essa história é conhecida, né, porque o Ney Mato Grosso tava na plateia, eu sabia que o Ney tava lá, eu já tava nervosa porque o Ney tava lá, e quando acabou o espetáculo, eu fiquei sabendo que não só o Ney tava na plateia, como a Rita ali estava na plateia, eu quase tive um treco, eu quase caí dura, depois daquele dia, eu percebi que meu coração é forte, é resistente, né, porque podia ter acontecido uma coisa séria. Alguma coisa, é. Não, as fotos suas, eu tava lá com você, a gente viu você derretida, chorando, é muito bonito, né, você quer ver tá um presente, né, muito especial, né? É, eu tô com ele aqui, ó, a Rita me deu, pra quem não sabe, pra quem tá aqui na live, que a gente tá invadindo aqui o Insta da Rita, esse vestido aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor, esse vestido, a Rita usou, este vestido mesmo, isso não é uma cópia, a Rita me deu de presente, essa, essa, enfim, essa é uma peça, que... Preciosidade, né? Que ela usou este vestido, quando ela cantou com o João Gilberto, no especial da Globo, se não me engano, em 81, né, um pouco depois do disco. É, foi um pouquinho antes, foi 80. 80? Foi, Juju, Juju Balagandãs. Ela cantou com o Gil Balagandã com o João Gilberto, e foi um momento pra ela muito importante, né, que, porque ela, como fã do João Gilberto também, o convite inesperado, né, do pai da Bossa Nova, convidando a roqueira pra cantar com ele, e aí ela botou um vestidinho bem romântico, bem lindo, cheio de rendinhas, e ela me deu de presente esse vestido, está aqui, está guardado, assim, super bem guardado, nem, até, até medo de mexer nele, não aconteceu. Não, né, protegido dos gatos, que vai que um gato resolve brincar com o negócio, imagina. E antes da gente terminar aqui a nossa partinha, nossa, nossa parte, qual foi, eu sei de tudo, do quanto pra você é importante, o quanto pra você foi até um marco na sua carreira, né, você teve um, muito antes e depois do Rita Lee Marolado, qual foi, qual é a importância ainda hoje da Rita na sua vida? Ah, eu, enfim, a Rita Lee sempre fez parte da minha vida, de uma forma que eu ouvi Rita Lee a minha vida inteira, sempre tive discos, e sempre fez parte daquele repertório da vida, né, sempre esteve ali, e aí de repente com esse desafio que o Márcio Maceno me deu de interpretar a Rita Lee, eu passei a, ao estudá-la profundamente, o meu olhar mudou, né, assim, meu olhar ele, assim como o estudo aprofundou, o meu olhar e a minha, e a minha admiração pela Rita foi ficando, foram ficando cada vez maiores e a chegar ao ponto que eu, que hoje normalmente eu falo que uma hora eu queria ser mesmo a Rita Lee, sabe, essa foi uma apiração, quanto mais eu estudava a Rita, mais eu ficava apaixonada e mais eu falava, gente, eu queria ser essa mulher, como é que faz? Enfim, mas, mas realmente, como você falou, foi um momento muito importante na minha carreira, eu colocaria como um divisor de águas, porque, é, imagina, é um desafio enorme, né, e você ir ao teatro e assistir aquela pessoa ao vivo interpretando uma personagem, é uma experiência muito intensa, o teatro tem isso, o teatro, ele é uma experiência radical, né, e quando a coisa vem e pega e realmente te toca, é, é, é de uma intensidade muito grande, então, assim, juntando tudo isso com essa persona, essa, esse ícone que é a Rita Lee, pra mim, foi muito importante também, como esse, esse, essa respeitabilidade, né, de haver um, a partir daquele momento, houve uma, também uma, o olhar pro meu trabalho também se deslocou um pouco em relação a esse, esse tópico da respeitabilidade, foi muito importante, e, enfim, depois disso, nunca mais Rita Lee saiu de mim, da minha casa, quando eu tô aqui no meu longinho, meus filhos sabem todo o repertório, minha casa é cheia de ritas e não sei o que, porque ganhei um monte de presente também, então, é isso. Ai, que lindo, obrigado, viu, Mel, obrigado mesmo, foi lindo, obrigado por ter vindo. Obrigada, e a Rita Cadillac tá aí, hein, tem que achar ela. Vou achar a Cadillac agora. Um beijo, um beijo, obrigado, viu, aproveita o frio, que eu sei que você gosta. Um beijo. Beijo. Vamos procurar a nossa próxima. Vamos ver, vamos ver. Cadê Cadillac? Cadê Cadillac? Vou chamar outra, vou chamar outra pessoa antes, hein, Cadillac. Fale oi pra mim aqui. Fale oi. peraí. Vou chamar outra pessoa primeiro. Vou até preparar aqui uma musiquinha. Tô com a gente. Tô com a gente. Tô com a gente. Oi, me delícia, com toda a família aí. Que caralho. Foi como nós tínhamos combinado, né, Gui? Com você, não. Família toda. Família toda, com certeza. Me conte uma coisa. Bom ver você, obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Imagina. Ritinha, você sabe da ligação de efetividade comigo. Pra mim, é Ritinha e acabou. Primeira coisa, conta pra gente. Qual é a primeira lembrança, então, que você tem de Ritinha? Faz tempo, né? Estávamos na casa de um amigo nosso, jornalista, e era um encontro casual. Apareceu uma coisa absolutamente preciosa. ali. Era uma coisa linda, linda. Uma menina linda. Eu não podia, eu não podia, sei lá, fazer algum gracejo, até porque nem sei fazer isso. Mas ela era grandemente linda. Ela tinha 17 anos, eu tinha 21 pra 22. Rapaz, e eu perguntei pro meu amigo, quem é essa coisa linda? Ah, é uma musicista, não sei o que e tal. E eu, doido por Beatles, aquela coisa toda, cheguei já, papo foi Beatles. Aí começamos a falar nisso, aquela coisa toda. Depois eu conheci a Lucinha, a Lucinha Turnbull, né? Ficamos muito chegados, e a Ritinha tinha um grupo chamado Os Seis. E eles estavam desmanchando, e eu ficasse só três, me parece. O que aconteceu? Meu pai, nessa época, ele era ministro plenipotenciário em Londres. Então, eu tinha os discos antes de sair aqui, seis meses antes, no mínimo isso, né? Demorava muito, né? O povo acha que é igual o YouTube, hoje em dia, igual que você vê tudo na hora, que é no Spotify, não tinha nada disso, né? Nada, de meio ano a um ano inteiro, eu tinha que ver a prensa, aquela coisa toda e tal. Meu pai trazia o disco no colo pra mim. E um dia, aí já tinha ligação com elas, já batíamos papo, já estávamos sempre juntos, novidades, Beatles, etc. O que aconteceu? Meu pai trouxe de Londres Revolver. Uma coisa pra mim preciosa. Revolver. Liguei pra ela, Ritinha, vem cá, daqui, não sei o que e tal. E ela foi lá pra casa e nós começamos a conversar sobre música, sobre a banda dos seis e tal. Ela estava desmanchando e queria uma sugestão, inclusive. Aí o idiota aqui pensou em Peter, Paul e Mary, que era um grupo, você sabe, com dois meninos e uma menina. Uma menina. É legal, Peter, Paul e Mary e tal. Aí eu estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes. Quando eu olhei, Ritinha, está aqui o nome, Mutantes. Ela adorou. E aí, como é que faz? Vamos ter que lançar esse grupo. Aí, na semana seguinte, com muito esforço, Gui, foi um drama. Eu tive que conhecer, eu convenci até a Paulinha Machado de Carvalho, porque ele quem sabia quem era, para levar no programa. Claro, claro. O que tinha foi, e ela tocou a Marcha Turca de Mozart na guitarra. O meu público era aquilo, era o que eles queriam. O Ivaro, foi uma coisa maravilhosa. Em seguida, na semana seguinte, nós fizemos Eleanor Rigby, porque, na época, a mãe do Serginho do Arnaldo, ela era musicista, ela copiou o arranjo do George Martin, de Eleanor Rigby. E as orquestras faziam parte da televisão. Fizemos um quarteto duplo de cordas como em for. Aí cantamos Eleanor Rigby. Aí cantamos Eleanor Rigby. Aí cantamos quatro vezes. Cantamos uma e visamos três. A gente deve se lembrar disso. Foi Sonho Dourado. Aquilo foi maravilhoso. Aí era toda semana o Rubber Soul. Depois veio, a partir daí, todos os lançamentos. O papai trouxe depois um compacto que, de um lado, era Penny Lane, do outro lado, era Strawberry Fields. E esse contato foi, apresentei a Caetano, Gal, Gil, que é um querido, apresentei para eles, para os mutantes. Eles ficaram muito ligados. Foi uma época muito complicada na minha vida que eu estava querendo passar para aquelas coisas psicodélicas que você gosta. E nós entramos num estúdio lá na Vida Paulista, onde hoje é a TV Gazeta, era o quarto andar. Tinha um estúdio grande e eu fiz o disco inteiro com eles. E Caetano cantou uma faixa comigo. Essas são lembranças de 1967, 68. Eu sou um clássico, vamos dizer que não é só. Um clássico. E eu estou sabendo, eu vou colocar só um trechinho aqui que eu sei qual é a sua preferida do lance. Depois você vai contar um pouquinho para a gente por que é. É ótimo, hein, Rony? É a sua preferida do lança? Por que eu vivi isso aqui com ela? Ah! Essa aqui! Ah! Vivi isso tudo. A única coisa que tem nesse texto é o seguinte. Nós estávamos em Buenos Aires, estávamos com frio danado. Então não tinha, não era uma noite de verão, nem tinha lua. Mas rolou tudo isso. E olha, bota sanduíche nisso. Sanduíche de gente é bom demais. Maravilhoso, Kika. E o Léo, qual que é a preferida dele do disco, Léo? Agora eu posso cortar, né? Já acabou, né? Acabou! O Léo não está querendo saber das intimidades dos pais, né, Léo? Porque, pelo amor de Deus, a gente tem vergonha. Mas e a sua, Léo? Qual que é a preferida? A minha comprida tem luxo, tem lixo e honra meu, são as duas minhas preferidas do disco. Como eu sempre fui roqueiro, sempre estive nesse mundo, eu sei como é que é essa coisa de roqueiro brasileiro ter cara de bandido. A maioria dos meus amigos tem cara de bandido, eu tenho cara de bandido um pouquinho também, apesar de ter puxado um pouco da genética deles, né? O físico de rolo é sempre meio... Meio bandido mesmo. É maravilhoso. Acho que essas são as duas minhas preferidas e acho que a frase eu não acredito em nada como é que era? Até duvido. Não acredito em nada, até duvido da fé. Até duvido da fé, exatamente. Acho que essa frase ela fala muito pra mim, pelo que eu acredito, pelo que eu sou. Você falou isso pra mim hoje. Então acho que esse disco, apesar de eu não ter nascido ainda na época, é um disco que envelheceu muito bem. E não só as frases, mas acho que todos os arranjos da grande produção é uma coisa timeless, né? É uma coisa que não tem idade. Não é datado, não tem idade, exato. Exato. É uma delícia. Ele ainda é atual em tudo que ele fala, né? Com certeza. De algumas figuras de linguagem um pouco... muito anos 80 ou até herança dos anos 60 com coisas para chuchu, etc. Agora, Gui, eu vou dizer uma coisa pra você. Ele fala bem, hein? Muito, muito, Léo. Gui, uma coisa engraçada é o seguinte. Eu assisto, estou assistindo desde o começo, né? E o Bial falou de uma canção do Tuti Frutti, que eu tenho absoluta paixão. Porque... Eu posso dar até uma palinha. Suspenderam os jardins da Babilônia. Rapaz, isso é uma balada clássica. Fifties. Isso aí é o que eu acho que seria, de fato, a raiz do rock and roll. E, de repente, alguém teve essa coragem de fazer um rockabilly. Sabe? Minha paixão, essa canção. essa o disco furou. Eu vou dizer uma coisa. E eu tinha facilidade, porque eu era da som livre. E, antes de sair, eu falava... Primeiro que sair, você me dá. Quantas vezes o Guto me dava a fita pra eu ouvir em casa? Ai, que delícia. Eu tinha esse privilégio. Eu tinha esse privilégio. Eu sabia o que ia acontecer. Não deixavam vir antes da masterização. Tem uma coisa interessante, eu acho que desse disco, é um paralelo com o disco que ele gravou também nessa época. E foi lançado, mais ou menos, pela mesma gravadora, gravado no mesmo estúdio. Acho que foi o Max Pierre que produziu o disco dele e foi o Guto que produziu o disco da Rita. Mas você vê que tem uma sonoridade muito parecida ao disco dele. Chama Sinal dos Tempos, né? É, Sinal dos Tempos. Tem uma sonoridade muito parecida. Até os teclados, na verdade, um piano elétrico, muito presente nos dois discos. Você vê que o piano elétrico é quem leva a cama o tempo inteiro. E os contrabaixos na mixagem, eles estão muito bem acentuados, muito bonitos, muito bem definidos. E você pode fazer um paralelo com os dois discos. Você vê as coisas que estavam rolando na época. Mas, claro, o disco da Rita acho que é um pouco mais emblemático no sentido de abertura do estilo para o Brasil inteiro. E é mais... O disco dele é uma coisa um pouco mais densa, psicologicamente falando, e instrumental. É uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais... Acho que o momento da vida dele, o momento da vida dela, que, de certa forma, começou a fazer na minha época. E eles... Então, eu acho muito interessante você fazer esses paralelos do início Beatles, psicodelia, até chegar em 1980, com discos parecidos, mas com ideias completamente diferentes. O piano que ele está falando era do Cezinha Camargo Mariano. É isso aí. Ah, maravilhoso. Queridos, eu agradeço muito vocês, que delícia ver vocês. Depois de passar tudo isso, vamos marcar alguma coisa, marcar um... Fazer aquela... Você está cansado de vir aqui, agora eu espero passar a pandemia, hein? Fazer aquele tacho, aquele doce no tacho aí, né? Ah, amanhã, amanhã, amanhã. A gente vai, a gente marca, vamos fazer. Tá bom? Beijo, queridos. Obrigado, Gui. Valeu. Obrigado. Beijo. Ih, que amor. E aí, gente, estão gostando? Estamos falando do Lança Profume, o disco da Rita de 80, que está fazendo 40 anos. E eu vou tentar puxar a Rita Cadillac, que ela... Vamos ver se eu consigo agora, hein? Vamos ver se eu consigo agora. Acho que eu consigo. Ó o disco. Estou chamando. Cadillac, conecta aí com a gente. Eu toco tudo Só porque este cheiro e em qualquer lugar Bem, me quero, não me quero Bem, me quero, não me quero Bem, me quero, não me quero Ei, meu amor, você está bem? Bem, me quero Bem, me quero. Vamos contar uma coisa para as pessoas. Você sabe que tinha muita gente aqui perguntando Mas por que a Rita está aí? A Cadillac. Muita gente perguntando o motivo. A Rita Cadillac regravou muitos anos atrás Bem, me quero. Foi a primeira regravação que ela fez da Rita foi Bem, me quero. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer e eu quero que você nos conte com muito... Eu vou ler um pedacinho aqui da biografia da Rita, tá? E você vai comentar isso, Rita. Ela fala o seguinte Parra boa mesmo rolava no Chacrinha Lar doce lar da maluquice brazuca Nos bastidores não havia esse negócio de camarim exclusivo No break Rita Cadillac a primeira e definitiva representante da bunda brasileira vinha correndo atrás da coxia para me fazer companhia Ah, eu sou fã Eu sou fã Eu sou... Tudo que você possa falar tem adjetivos para ela que eu amo Essa mulher você sabe disso ela sabe disso Nós já estivemos nós três numa cama É verdade Nós já estivemos numa cama a Mel falou assim Ah, eu tenho um vestido que ela usou Eu falei Eu tenho uma pantufa e já dormi na cama com ela É verdade É verdade E o que você lembra E o que você lembra da época do Chacrinha quando ia a Rita Você esperava a chegada dele? Eu esperava Eu dançava de monte Eu ficava louca com ela Porque é aquele negócio Ela... Eu sempre amei essa mulher Eu não sei o porquê Mas ela sempre me passou coisas muito boas As músicas dela me deixavam muito alegre Então quando ela ia para o Chacrinha era uma coisa assim Pelo amor de Deus Hoje tem a Deus A musa Tem tudo A rainha Ela é a rainha E quando eu a conheci com você Que você Teve o prazer de me Botou lá na mão dela E tudo assim Fora a época do Chacrinha Porque eu já a conhecia Mas não tínhamos levado papos nem nada E quando eu Conheci mesmo Tete a tete De abraçar De falar E de pedir Para gravar as músicas dela E ela Doou com todo carinho Para me gravar Aquele CD Que é o Rita Cantar Rita Que são só músicas Da Rita Então eu fiquei assim E até hoje Você sabe Que eu babo Por ela Ela representa Muito para mim Todas as músicas dela E quando ela fala De todas as mulheres E que botou O nome de todas as mulheres Está Rita Cadillac Que está lá Que é a coisa melhor A coisa Mais assim Uma honraria Para mim Não Com certeza Até para o pessoal Saber A Rita gravou um disco No começo dos anos 2000 Rita Canta Rita Que era cheio De músicas da Rita Gravou também Lança Perfume No meio dessa Gravou Tem bastante Lança Banho Chega Mais É Tinha bastante Poana Tati Bitati É Eu lembro Quando você falou Que você estava Muito nervosa Por gravar Músicas da Rita Imagina a responsabilidade E responsabilidade Porque vem outras Vem essas maiores cantoras Todas Cantando músicas de Rita Aí vem a Piquititica Aqui assim A Ritinha Vem a Ritinha E fala assim Não, eu quero Cantar a música dela E você levou Para ela ouvir Eu soube Que ela gostou Então para mim É um orgulho E faço questão De todo show Só tem música De Rita Lee Eu aviso Só tem o Bom Para o Moral Fora a Rita Lee Só tem o Bom Para o Moral O resto Não tem jeito Ai, que delícia Que delícia te ver O pessoal está perguntando Da cama, viu? Acho que todo mundo Quer ver a cama Você tem foto Para mostrar para eles? Tem foto Depois a gente vai Mostrar a foto Tá bom Eu vou postar Hoje a foto Eu Você Rita E Angel Angel Saudade da Angel Saudade da Angel E Angel Junta Para a gente terminar Aqui o Lança Perfume Sua participação Bem Me Quer É a sua preferida Ou Lança Perfume É a sua preferida Desse disco? Na real A que eu mais amo Mesmo É Chega Mais Chega Mais Mas o Lança Perfume É aquele negócio Você bota para fora Tudo que você tem Para dançar Para pular Para se divertir Para rir E é E foi o que o Rony falou Você Enche O Bial Que falou até Que você Quer encher uma pista Joga Lança Perfume É verdade Pronto É verdade Encheu E a música Que eu curto Assim Para mim Para mim Rita Ouvi Quando eu estou Querendo relaxar É a missa Claro Meu amor Obrigado Lindo Lindo Te fez Obrigada Eu Cadê? Cadê? Vamos ver Você só invadiu Você só invadiu Ela não está sabendo Você não vai deixar Ela dar uma Só falar Oi? Ela não está sabendo De nada aqui Vamos ver o que vai rolar Por aí Um beijo Viu? Beijo Minha vida Fica com Deus Fica com Deus Amém E aí Gente Como é que vocês estão? Eu vou fazer Uma conexão Aqui Vamos ver Talvez com fã Agora Para a gente Conversar Vamos ver Ah, acho que eu estou Conversando aqui Com um fã Olha Assim é Invadiram a minha Insta Botei um monte De jeito Muito Muito fofoca Vocês estão lindos Que delícia Ver vocês Ah, eu adorei Adorei ouvir Pedro Bial Rony Mel Ritinha Ritinha Cadillac Foi uma delícia Gui Obrigada Adorei Eu que agradeço Para você ter feito Tanta Rita Rita e Roberto Que coisa maravilhosa 40 anos De lança perfume Parece tanto tempo Assim Para vocês dois Meu parceiro Meu parceiro predileto É com quem Eu fiz amor Com quem Eu fiz filho E hits Entre eles O lança perfume Eu adoro Lança perfume Esse aqui Esse aqui é meu Apito Do lança perfume Que delícia Escuta Vocês acham Quando foi a última vez Que você ouviu O lança perfume Rita O disco A última vez Que eu ouvi Foi quando Eu mixei Nunca mais Não Eu não ouço mais Quando eu faço Um disco Acaba o disco Eu não ouço mais Claro que a gente Ouve por aí Tudo Mas Das músicas Que tem ali Qual que você Curte mais Eu não ouço Das músicas E o Roberto Eu gosto Eu gosto De lança perfume Muito Nem uso Nem lixo Muito Caso sério Eu adoro É Caso sério É bacana Você sabe Que tem muita gente Roberto E ouço E ouço Perguntando O que? E ouço E ouço Tem muita gente Perguntando Como elas nascem Se é Tem gente falando Se é de piano Se é de violão Se vocês gravam demo Você lembra Para contar aqui Para a gente Um pouquinho Alguma A casa da gente Era um ambiente musical Tinha A casa onde a gente Fez lança perfume Tinha um piano Na sala Tinha Um quarto Que era meu Um quarto Que era da Rita E tudo Cheio de instrumento E a gente ficava O dia inteiro ali Tocando Coisas que eram Feitas De piano Depois passavam Para o violão Para a guitarra A gente tocava junto Era uma coisa Orgânica E efervescente Eu me lembro Que Roberto Fez a melodia Do lança perfume Depois eu fiz a letra Ou foi ao contrário Não foi assim mesmo Foi assim mesmo A melodia É o Baila Comigo Eu sonhei Eu estava grávida Do João Barrigão E eu sonhei Com letra e música Cara Acordei Fiz em cinco minutos Botei o violão Em cima do Barrigão E fiz Eu gosto O Baila Comigo O Baila Comigo É incrível Mas assim Como é que era Depois Uma vez O Roberto Estava até conversando Com ele Ele falou A gente nunca fez Exatamente Vocês nunca fizeram Exatamente Pensando que ia ser Um sucesso A partir do momento Que isso explode E que está tocando Na rádio Que você vai no Chacrinha Para ganhar o disco de ouro Como a Cadillac Falou e tudo mais É gostoso Oh yeah Oh yeah Sensacional A melhor coisa É o graal É o que todo mundo quer Todo mundo que faz música Quer isso Os únicos que não querem São os que mentem Dizendo que não querem Mas é isso que todo mundo quer Você quer expansão Ou seja Nós somos protoplasmas Em expansão Então O sucesso É a materialização Na expansão Quer uma serenata? Serenata, gente? É Quer que a gente Faça uma serenata? Todo mundo vai Ficar louco aqui Eu vou até fazer uma coisa Gente A gente vai ter serenata Então eu vou desativar Um pouquinho os comentários Para não ficar passando Comentário aqui Perto da Rita e do Roberto Para ficar só a serenata deles Então eu desativei O comentário aqui Depois eu volto O comentário E vocês fazem pergunta Para a Rita e para o Roberto Para você Tá bom É isso, né? Ah, a gente podia tocar A abertura aqui Do nosso perfume É uma música Uma música que tem a ver Com os tempos de agora Meio luxo É a abertura do lado 2 A abertura do lado 2 Mas não deixa de ser Bom, anyway A gente não ensaiou A gente vai tocar aqui Com o violãozinho Se eu errar a letra Que lindo Veja bem Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Como vai você Assim como eu Uma pessoa comum Um filho de Deus Nessa canoa furada Remando contra a maré Não acredito em nada Até do filho da fé Oh, yeah E como vai você Assim como eu Uma pessoa comum Um filho de Deus Nessa canoa furada Remando contra a maré Não acredito em nada Não Até do filho da fé Não quero luxo Nem lixo Meu sonho é ser libertado Não quero luxo Nem lixo Quero saúde pra gozar No final No final No final E como vai você Aproveite a quarentena Pra adotar um bichinho Melhor amigo Maravilhoso Histórico Delicioso Meu Sua voz Sua voz é maravilhosa Rita Obrigado 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 Músicas suas De Roberto São assim Fazem o mundo Um lugar melhor Eu agradeço muito Vocês dois Amo Amo Essa parceria Amo tudo Posso fazer Antes de vocês De a gente terminar Posso fazer Umas duas perguntas De fãs Que estão mandando Aqui Pra você responder Pode Claro Pode Tem muita gente Perguntando É A gente acaba Exatamente oito e meia Tá gente Então estamos cinco minutos Aqui Duas perguntinhas Acho que consegue Tem muita gente Perguntando da capa Se é verdade Que você tem A roupa ainda E o que você Lembra dela Tenho Tenho ainda A roupa intacta Tá perfeita O tecido Não tem nenhum Furitio Nada E foi numa loja Que eu entrei Lá em Nova York Que era Da Norma Kamali Era uma estilista Que ainda não era Muito conhecida Tudo E eu fiquei vendo Encantada Com os Modelítios dela E aí Ela se chegou Começamos a conversar Eu disse que Eu era cantora Brasileira Parará Aí ela falou Ai eu tenho Um tecido Maravilhoso Para os trópicos Aí ela tirou As minhas medidas E eu fui Depois Experimentar O vestido E caiu Feito luva E eu tenho Até hoje Tá intacto E é uma blusa E uma calça O pessoal Tá perguntando É É um macacão Mas não é Tem uma faixa É uma Uma blusa Que tem Uma manga Solta Assim E agora O tecido Cara É uma loucura É sensacional Estão perguntando Muito também Talvez o Roberto Até lembre mais disso Não tô falando Você não tá lembrando Das coisas Hein Rita Pelo amor de Deus Mas talvez o Roberto Lembre mais Estão perguntando Muito de gravação Se vocês chegavam Com a música Prontinha Como é que era Se tem alguma Algum caos de estúdio Para contar De gravação Dessas músicas Não As músicas Chegavam prontas A gente quando Terminava de compor Tinha um torcer Fazia Tocava Retocava Aí fazia uma demo Que era uma gravação De cassete Assim bem básica Nessa época Não tinha nenhuma Sofisticação De gravação De home De gravação Em casa E aí As gravações Foram no Rio E aí A gente ia Para o estúdio Tinha uma turma Maravilhosa Com uma Músicos Que já Tocavam juntos Há muito tempo Em muitas coisas Que eram Lincoln Nivete O Robson Jorge Jorge Enfim Eles tinham Já uma Uma liga Entre eles E aí Eu chegava Com a música E tinha A espinha do sal Da música Pronta Ou seja A introdução O A O B A repetição E o final Para a coisa Toda estruturada E aí A gente ia junto A Rita Cantava Eu tocava E aí A gente ficava Passando Repassando Repassando Até A coisa Dar liga Mesmo E aí gravava Às vezes Duas Em um dia Foi rápido Foi um disco Demorado Não Foi um disco Demorou muito tempo Para gravar São oito músicas E aí E aí E aí Depois Tinha A coisa Toda Os arranjos De metais Que o Lincoln Fez Enfim As vozes As coisas Todas Eram feitas Playback Mas a base A primeira gravação Já tinha tudo Não é Que nem aquele esquema Posterior Que as gravações Eram feitas Em camadas Em playbacks Em muitos canais Então Era tudo Tinha que soar Bem e completo Na primeira Gravação de base Com a voz Principal Já gravada E eu adorava Fazer os vocais Depois Vocal? É Os vocais Eu adoro Eu só quero Fazer parte Do backing vocal E cantar O tempo todo Chibiru Down É isso Você sabe Que na bio Você fala Uma hora Do Que é Uma consagração De Fala comigo Você tocou Eu amo Na base E depois Colocou a voz Porque não dá Para gravar Ao mesmo tempo Voz Ah tá Quando a Rita Fazia Na bio Você fala Que são Músicas Cada vez Mais autobiográficas O Lança Perfume O Me Deixa De Quatro No Ato O Caso Sério O Shangri-La Como é que era Para vocês dois Para terminar aqui Dividir Esse amor todo Com todo mundo Porque todo mundo Ia para a cama Com vocês Como o Bial falou Ah Era uma putaria Social Uma putaria Maravilhoso O Tom O Tom Zé Que diz Que eu sou A professora De sexo Eu sou Uma sexóloga Não A hora Que a gente Estava fazendo As coisas Era nesse ambiente Da casa Os filhos O João Tinha acabado De nascer Quando a gente Estava compondo As músicas Do Lança Perfume O Antônio Nasceu O Beto já tinha Nascido Em 77 Depois Durante a gravação Do Lança Perfume Não tinha Ninguém A caminho Mas no dia 16 de novembro Desse ano A Rita ficou Grávida Do Antônio Ele se lembra Porque o aniversário Dele é 16 de novembro E a gente Fez um amorzinho Gostoso E aí ele falou Assim Você está grávida E você Estava grávida Você ficou Acabamos Ele falou Deu pra sentir Já era o terceiro Já tinha Já tinha A conexão Com o invisível Então deu pra perceber Que tinha Aí veio o Antônio Então foi Maravilhoso Crianças No meio Pá E a gente fazia Tudo Ao mesmo tempo Muita coisa Acontecia ao mesmo tempo E era Disco todo ano Show todo ano Dois discos Cada vez Especial TV Muito programa De televisão Que a gente fazia O Chacrinha Que a Rita Está de lá Que estava Falando Globo de Ouro Fantástico Era muita coisa Acontecendo Ao mesmo tempo Especial de filhão Teve uma intensidade Inacreditável O Instagram Vai derrubar a gente Em um minuto Então eu queria Que vocês mandassem Uma mensagem Um tchau Um beijo Para as pessoas Está todo mundo aqui Falando o quanto Amo vocês O quanto O disco é maravilhoso Então agora Está com vocês Eu mando um beijo Para todo mundo Adorei os convidados Que você fez Obrigada Você sempre me deu força Em tudo Te amo Eu sempre me dei para cima Meu ego inflado E eu estou aqui Com meu parceiro predileto Meu namorado Meu companheiro Meu camarada Meu amor E a gente A gente Se deu Tão bem Música A gente fez Hits A gente fez Filhos A gente viajou A gente Viveu uma vida Maravilhosa E a gente Está passando Por momentos Terríveis No mundo E a mente Falando Mas é um momento Histórico Eu acho É um momento Histórico Da humanidade Tem coisas terríveis Como essa pandemia Tem o problema Horroroso Político Brasileiro Mas temos Discos voadores Dando pinta Vamos focar No disco voador Saúde para todo mundo Todo mundo De máscara Quem puder Ficar em casa Fique E vamos em frente Que tem muita coisa Pela frente ainda Tem muita coisa Para a gente fazer Quando acabar Essa loucura A família Cavalho Li Cavalho Tem muita coisa Para fazer Saúde Amo vocês Obrigado Acabou? Acabou Está fechando Beijo Obrigada Abenço Tchau Tchau Obrigado.